E o homem já tá presente na casa. Chega pra cá. Pô, ficou igual o vídeo isso daqui, né, velho? Caralho, vamos juntos. Seja bem-vindo aí, viu, meu irmão? Cara, fica aqui no meu lugar só um pouco, só pra eu ver como é que seria eu com um bigode pica. Cara, mas tu tem um bigode irado, mano? Tem, pô. Caralho, teu bigode... Eu boto isso aqui, eu boto isso aqui. Pode botar, mas não vai escutar nada, tem nenhum muda nada. Ah, tá. Caralho, esse microfone é bom. Pô, esse estúdio aqui é o estúdio de verdade, né? Isso aí é o estúdio gamer, tá? Caralho, rapaz, olha, é muito grande aqui. Na live eu pensei que vinha, tipo, só até aqui quando eu ouvia isso. Rapaz, o Rui, você conversa com ele, você já olha pra um lado, tem uns negocinho meio que estranho, diferente, né, mano? Não sei que tem tempo que eu não vi. Porra, o Coringa me cobrou 100 mil pra aparecer na live dele por 10 minutos, velho. Olha, mole, tá na promoção ainda, tá? Eu paguei ele aqui 10 minutos de live, 100 mil. Chega, irmão, chocou. Caralho, deixa eu sentar nessa daí. Eita, lá ele. Que isso, velho. Pô, mas esse microfone pega nós dois? Pega. Eu sento onde? Eu sento aqui. O que que manda, mano? Quer sentar aí? Pode sentar no seu colo. Ixi, mas que papinha, hein, velho? Olha, galera. Aí. Diretamente de Los Angeles. Hollywood. Que honra estar com esse cara daqui, papo reto, cara. É nóis, mano. Deixa eu colocar uma câmera de um jeito que vai ficar bom. Então, fala nóis aqui, velho. É, rapaziada. Mano, primeira vez que nós nos encontramos, né, velho? É. Sabe o que eu pensei? Tipo assim, primeiro, tá abaixo, vou aumentar. Primeiro, eu pensei em a gente já, mano, se conhecer em live. Só que paramos pra pensar, eu sou tímido pra caralho, tá ligado? Fiquei com medo da gente abrir live. E na hora da live a gente não trocar ideia direito, mano. De tão tímido que tava um pro outro, assim, pra trocar uma ideia, desenvolver. Falar, não, da hora. Não, eu não sou... Viado, eu não sou... Você é o cara do conteúdo. Você é o cara que tem na live. Quando tem visita aqui, mano, eu já fico todo pá, mano. Bota essa casa pra arrumar daqui. A gente ali que tava, não é assim, tá ligado? Fica uma bagunça. Olha aqui, rapaziada, aqui é muito, muito bonito. Tá vendo, né? Tem dois cachorrinhos, parece dois almofadinhos que late e treme. 90%... Cara, quem é esse cara? É o Ruter no bagulho, ó. E aí? Tão amigo? Suave, cuzão. Mano, que porra? Caralho, da hora. Ô, se você faz maior cota, cadê meu iPhone, cara? Tô de Motorola ainda, tá tirando. Eu dou iPhone, pô. Eu dou iPhone pro meu seguidor, mas tá junto. Tá aqui, isso aí. Aqui é só um autógrafo seu mesmo. Tava esperando que você chegar. Dá uma caneta aí, cuzão? Peraí, dá pra te ver aqui? A galera tá te vendo. Salve, rapaziada. Dá a caneta aí. Ô, outra coisa também. Peraí, pega. Você tá surtindo a BMW lá que eu vou ligar, né? Marquei até minha mãe no bagulho. Você falou que era só marcar um amiguinho pra participar. Marquei até a minha mãe. Não, tá participando. Não, tranquilo, sua mãe vai ganhar. Não tenho dúvida. Ô, pega uma caneta pra mim aí. Tem como, pai? Pego, pego. Pega isso aqui. Pô, nunca dei autógrafo. Já deu autógrafo na sua vida? Mano, já, velho, já. Pô, eu vou querer tirar uma foto que você também segurou no meu chinelo. Mano, não é possível não, velho. Aqui, qual seu nome? Caio. Nossa, Caio. Caio. Vou botar Caio X. É. Pode escrever, não. Caio. Caio X. E minha assinatura, né? Twitter. Aí. 100 mil é o meu número da sorte. Queria botar aí, tá vendo? Do lado. 100 mil. Onde tu tá, Rui? O meu número da sorte é 34, velho. Eu também tenho o número da sorte. Estranho. Nós estamos juntos. Só agradece, mano. Que isso, viado? Que isso? Ah, não. Não, viado. Você não tinha segurança, meu irmão? Que isso, cara? Ô, Caio X, que isso? Que isso? Ah, não, mano. Caralho, eu contratei o cara, viado. E 100 mil ainda, tá? Que isso, viado? Mano, por que o Caio X tava aqui atrás, meu irmão? Como é que ele tava com a cadeira de trabalho? Que porra é essa, mano? Foi assim que tu contratou ele, velho? Mano, nem te conto, velho. Aqui em casa tem uma academia, tá ligado? Os amigos ficam vindo. Só que eu não sei quem tá, quando tá, nem nada. O Caio X é o tipo de cara que quando eu vejo ele tá aqui em casa, mano. Ele toma um banho aí quando eu vejo, ele já tá aí num churrasco. Por aí vai, velho. Caralho. Mas podia fazer um churrasco depois, né? Pô, deu, mas ele paga, né? Porque ele tá ganhando 100 mil por mês agora. É, agora ele é seu funcionário aí, ó. Você pede ele pra fazer o churrasco e já era, mano. Que isso, velho. Assinei a carteira do amigo ali. Já era, já foi. Agora é tarde demais, mano. Mas ele é bom, pelo menos? Bom, bom. Agora é só despedir do Caio X na Laude, né? Ele é da Laude, mano. É da Laude? Era, né? Agora é do Ruita. Exato. Não, tá tranquilo. 100 mil, pô. Mano, seguinte. Hoje temos muitas coisas pela frente, tá ligado? Aí, gente. Eu cheguei assim. Eu falei, pô, vamos fazer uma livezinha, não sei o quê, porque ele ia fazer uma live com o homem, né? O cara é o 01 do conteúdo aí das lives e a sua hashtag do streamer todo é o que tem mais view. Aí eu... Mas como é que você vê essa parada? Dava pra ver, agora saiu. Você entrava lá no TikTok e eu botava Laude Coringa. Aí aparecia tu com 8 bilhão de view, 9 bilhão de view. Caralho, mano. Aí eu tenho, sei lá, 4. Mano, mas tu começou tem quanto tempo? Porque essa parada de cortes, essas coisas assim. Em julho. Mas é bizarro, mano. Foi quando? Tem... Tem... Seis meses que a 4U dá só tu, mano. Porra, foi bastante mesmo. Caralho, mano. Bizarro, velho. Aí eu falei, porra, eu queria fazer uma live com ele. Ele falou 100 mil reais. Aí eu falei, porra, tranquilo. Aí... Caralho, você falaria tranquilo se eu falasse que é 100 mil reais na live? Eu trouxe já aqui. Eu vou colocar aqui, então. Obrigado pela live. Já foi o tempo? Já deu. Já foi 10 minutos. Obrigado. Então tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, cara sentada. Tamo junto. Valeu. Cada sentada? Que isso, cara? Cada sentada que você falou? Cada centavo, cara. Mano, então, hoje a gente tem uns desafios. Eu planejei umas paradas também que vai ser resenha. A primeira, mano, explicar da luta pra galera. Não, só explicar antes. Eu cheguei pra ele e falei assim, vamos fazer uma live. Ele do nada. 10 minutos. Não, 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 não. Deixa eu explicar o Ruyter. Rapaziada, vamos fazer uma live junto, beleza? Beleza. Aí ele me chamou e falou, mano, tô no Brasil, vamos fazer essa live acontecer, bora. Aí o que eu pensei, né? Mano, vamos fazer um tanto de coisa legal, planejar umas paradas assim que a gente precisa pensar o que vai fazer ele. Não, mano. A gente só tem que chegar lá e abrir a câmera. Chegar na hora, a gente vê. Eu falei, mano, não existe isso. A gente vai planejar alguma parada, não? Ele, não, não, só chegar e fazer. Pode confiar que vai estar em tudo que é canto e os cortes. Eu falei, mano, não é assim. Eu, não, não é possível. Só que ontem eu fui ver, tem uns cortes que estoura seu, que é tipo, literalmente você conversando. Tipo assim, é, eu acho que a vida... Tipo assim, isso aqui da gente falando que um corte vai estourar, vai gerar um corte que vai estourar falando sobre nada. Isso é bizarro, mano. Porque o algoritmo, tipo, da minha parte, pelo menos eu sei que pra funcionar tem que ter algo que seja pá. Se eu tiver só falando, não vai estourar. Pau. Pau. Isso aí deu merda, tá vendo? Isso aí é um tipo de corte que dá merda e estoura. Mano, isso aí eu ouvi mil vezes, de mil vezes. Esse do Caiocos vai sair em tudo que é canto. Certeza. Tem que só botar o esclipador. Eu posso abrir aqui só de lado pra galera ver aqui? Claro, claro. Só pro esclipador? Você consegue explicar essa parada do esclipador como é que funciona, velho? Porque eu... Mano. Eu queria entender também. Eu faço uma competição de corte. Aí é 15 dias de... Eu faço todo mês. Aí é 15 dias de competição. Os que conseguirem mais view, o primeiro ganha 28 mil reais, o segundo ganha 15 mil reais. Agora na segunda, o primeiro lugar vai ganhar 20 mil reais, mas pode ganhar 28. E você pode ganhar até mil reais por dia. Mas que... Aí você quebra um redão. Quando eles mandam ad, é porque abriu uma ad ou estou falando que eu estou falando? É porque tomou o ad. Ih, caralho. Minha live tá com o ad. Você tem ad no seu live? Porque senão atrapalha os cortes. Vou tirar o ad aqui, viu, galera? Não, Thiago, deixa aí. Por isso que vai estar na outra. É mesmo? Se tu quiser. Então tá. O ad paga bem? Aqui você já quebrou. Por quê? O que que acontece? Porque já estava no meio do corte e bum. É, você falou assim, ó. Eu pago clipadores que se desempenharem melhor. Eu não pago. Tu tem mod na sua live? Tem. Você paga mod? Uhum. Eu não pago mod também. Pra começar. E o ADM do Discord, tu paga? Não. Tem isso também? Eu pago. Aí tu também não roda AD na live? Não. Nem sub, nem... Nem sub? Não. Então te dá sub também? Não tem. Tô liso, né? Rapaz, mas aí você quebra o cara aqui, pô. Porque eu não pago nada disso. Não pago pro cara que faz os clipes estourar. Não faço nada. Só que tu faz tudo isso. Aí pra gente que tá aqui fracão, fica como? Tá na live, vai? Mas, viado. Você sem pagar nada tem mais vil que eu. Mas, caralho... Isso aí é tempo. É tempo. Se você falou que você começou tem pouco tempo, um maluco que ganha 20 mil reais, 28 mil reais só pra estourar um corte muito foda e aí estoura outro, estoura outro, estoura outro? Ó, falei pro Curinho fazer a mesma coisa. Fazer uma competição de corte pra galera... Ia ser a boa, né? Ah, faz um teste de um mês. Mano, se eu consigo ter uma equipe de clipador muito foda... Se isso te gerar a mais um bilhão de vil no mês e você pode botar isso naquela parada da... Não, nos seus contratos também, porque... Isso é bizarro, mano. Por exemplo, eu tenho um bilhão de vil no Kawai. Eu não sei quantas vil tu tem no Kawai, por exemplo. Deixa eu olhar aqui. Eu não tenho Kawai. Exato. Eu também não. É o esquilipador que posta. Eu tenho muita vil no Facebook e eu não tenho Facebook. É um público muito diferente. Deixa eu ver. Deixa eu ver seus vídeos no Kawai. Se quiser, depois até abre no computador pra mostrar o que ficar. Mas que... Laude... Vamos ver. Ó, tô o primeiro, velho. Bota a Laude e tô o primeiro. Hashtag. Tem 35 mil posts seu. 35 mil. 116 milhões de visualizações. Com a tua imagem no Kawai. Tá ligado? Kawai monetiza também? Monetiza. Mas é um público louco. Olha aqui. Eu tenho 343 mil posts, 800 milhões de views. Aí eu pego esse público do Kawai. Por exemplo, a amiga da minha avó. Ela me segue no Kawai. Segue uma página de clipe pra dormir no Kawai. Ela é uma mulher de 60 anos, sabe? É um público diferente. Dúvida. Há dois anos atrás, se tu precisasse de andar num shopping aqui no Brasil ou andar em qualquer canto, você conseguiria andar de boa? 100%. Não. Há oito meses atrás. Hoje em dia tu não anda de boa mais? Não. Porque querendo ou não, agora tu tá num patamar... Cara, é muito público diferente. É bizarro. Ah, mas tu também, pô. Muito mais. Aí nós estamos falando de tempo. Você tem que entender que você mora fora do país e em oito meses, quando você volta pro seu país, você já tá com a vida completamente diferente. Eu me senti no BBB ou no show de Truman, me senti no BBB. Eu tava lá fora, aí fiquei famoso, voltei, famoso, não conhecido. Aí eu voltei e um monte de gente me conhecia. Já no aeroporto. Isso é bizarro. Já no raio-x, o cara, e aí, Rui, tiraria a foto contigo, mas que não pode, não sei o que. O que é isso? Porra, mano. Eu fui andando assim, um monte de gente. Quando o rapaziada te encontra, fica pedindo iPhone? Pede. Pede. Mas faz o quê? Em qualquer lugar, galera vai chegar e falar, mano, me dá um iPhone aí. Não, os caras mandam em direto, fala, pô, e aí, Rui, porra, gosto muito de tu, sou eu tô segurando. Te sigo. Ficou olhando assim, aí tu fica, tem que achar outro menino. Ah, então, macete, pra ganhar um iPhone, não tem que te achar. Tem que seguir e achar o Léo. O Léozinho. Então, se eu falar, te sigo aí, você vai falar, da hora. E aí, quando eu chamo, eu chamo o Léo e falo, opa, eu sigo o Rui, então ele fala, opa. Aí ele fala, o Léo é muito tímido, aí ele fala, acabou o estoque. Sério, mano? E ele grava esse vídeo quantas vezes por semana? Cara, não sei, dando iPhone mesmo, sabe o que é bizarro? Eu tenho três vídeos só dando iPhone. Caralho, mano, isso estourou pra tudo que é canto. os outros é dando dinheiro, dando viagem. Você sai dando, então? É. Eu dou muito. Caralho, o Rui, ele é dudo mesmo, velho. Que loucura, parceiro. Não, te dá bem, mano. Mano, tá, vamos lá ao objetivo. Tipo assim, aí depois que a gente trocou a ideia, eu falei, vamos não sei o que, ele em cinco minutos, teve três ideias. Mano, minha mente já começou a borbulhar, é bizarro, é porque você tem que pensar que o seu alcance é muito grande, só que pra gente, né, que tá trampando com a internet, tudo que a gente pensa, mano, isso aqui pode dar bom, a gente tem que fazer, já pra você, tipo assim, irmão, isso aqui, isso aqui vai dar certo, certeza. Deu certo. Não, 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 não é isso não. É que eu não tenho a sua mente, mano, não tem jeito, quando eu tava com o Luqueta era a mesma coisa, vocês, vocês pensam diferente, o John também, ele é outra frequência, vocês entendem muito de, o John, hein, sabe? Vocês entendem muito de conteúdo, mano, eu acho muito, muito difícil. É porque, mano, vive disso também, né, o dia inteiro estudando, meu TikTok, meu algoritmo do TikTok é muito gringo, mano, só gringo. Os gringos são muito bons. É muito bom, mano. Cara, sabe o que seria foda? Sabe o que eu acho? Aqui no Brasil só não tá nesse patamar, porque lá, mano, tipo assim, os custos de conteúdo é uma parada, os ganhos é uma parada, e aqui no Brasil é completamente diferente, mano. O Caio vai numa cadeia e faz um conteúdo de 15 dias, mano, bizarramente foda. 7 dias preso numa cadeia, com um campô. Então, isso é muito bizarro. Agora vai tentar fazer isso aqui no Brasil. Não dá. Não dá, mano. Tu viu? Eu aluguei uma cadeia lá fora. Não, poupou um vídeo, eu fiz uma live na cadeia. Como que você aluga uma cadeia? Você fala com os presos assim, rapaziada, a gente vai precisar que você saia aí, mas volta 8 horas da noite que nós vamos criar um conteúdo. Não, é isso? Não, lá em Hollywood tem um monte de estúdio, tá ligado? Estúdio de tudo que você imaginar. Que parece. Cadeia, hospital, tribunal, aí você consegue fazer, pô, é 70 dólares a hora. Na cadeia? É uma cadeia perfeita, igual uma cadeia. Bizarro. Aqui no Brasil também você consegue ir na cadeia. Não consegue alugar a cadeia, viado. Você só chega ali na lojinha e fala, passa tudo, levanta a mão, espera a polícia vir, fica ali uns 40 minutinhos na cadeia, sai fora. Comida de graça, hospedagem. Exato. Não precisa trabalhar. Aí eu pensei numa caralhada de coisa, eu tinha pensado da gente ficar preso num shopping, Ah, é? Ficar o dia inteiro lá, só que aí ele falou, a gente vai dormir aonde? Como é que vai ser? E depois eu fiquei pensando, mano, imagina isso, durante a madrugada, uns caras invadem lá. Porque a gente tá em live, e o que vai querer? Ah, o boi de zumbi, o Guerra Mundial Zava. Aí ia embaçar. Cara, me chamou, gente, pra fazer uma live, passar a noite toda dormindo no shopping. Isso ia ser foda, mano. Eu acho que a galera ia assistir em peso. Confia. Mas aí também ia dar merda, porque se toma um susto lá, já era, né, dog? Voltou aqui, né? Que tanto de cara é esse aqui fora? Não, vou mandar eles te pegaram aqui a pouco. Você é louca, não compensa. Mano, esse cara tem uma parte de shapeada ali, uma parte de gogoboy, tio. Não, fui cumprimentar os caras, os caras de dois metros, e aí, beleza? Apertou minhas mãos assim, ó, eu fiz assim, joia. Saí aqui, ó. Ô, eu sou seu novo empregado, hein, paizão. Eu sou o tio da live agora. Eu sou o tio da live. Vai pegar a tia da live? Não compensa. Ô, paizinho, mas bota eu lá pra trampar lá na sua casa, carrer. O que mais você faz, cara? Esconder gente. Valeu, valeu, paizinho. Tá contratado, viu? Tá contratado. Mano, rapaziada, nós vamos descer todo mundo pro ginásio daqui a pouco. Vai descer em bonde, hein, velho? Muita gente. Cara, vai mal, mal. Acho que o Nobru vai brotar. Boca de zero. Já manda o Nobru vir? Pode falar, mano. O Nobru, ele mora lá do outro lado de São Paulo, né? É, eles falaram que é longe. Falar que eles podem vir. Aí, eu fui e falei com ele, mano, vamos planejar então como é que vai ser a luta. O que que eu pensei? De fazer a luta em casa, mano. Fazer a luta tipo aqui, ó, na sala de casa, botar os caras pra pá. Só que luta, mano. Principalmente aqui na Twitch, eu fui ver como é que funciona. Tem que ter uma parada pelo menos certa. Porque se um cara acerta um soco de, né, tem que ser ringue. Meia altura. E o desmaia aqui, fudeu. O que que ia, como que ia fazer? Eu acho que a Twitch tem uma esposa. Eu não entendo mais, tu entende bem. Por exemplo, a mulher ficava de biquíni na live, aí proibiram. Tem que ter um contexto. Aí elas botaram, começaram a botar uma banheira dentro do quarto. Isso aí teve uma diretriz que proibiu também, que chama Thay na Costa. Se tiver isso, ela já nem deixa, filho. A diretriz derruba a live na hora. Aparece onde que for. Tweet que colocou essa diretriz aí. Se sua mina aparecer a live, cai? Mano, se uma mina aparecer, a minha mina faz a live aí. Entendeu? Derruba na hora, filho. Não, mas a gente vai fazer um conteúdo maneiro hoje. Vai ser pica. Não, tá chegando cinco mina aqui. Que isso? A gente vai fazer uns 500 aqui. A casa é sua. Avisa pra ela que é conteúdo, viado. Não, não, não. Não tem. Avisa pra ela que é conteúdo. As meninas... Sério mesmo? Mano, as meninas são trabalhadoras. Elas trabalham, viado. Você tem uma ideia? Elas trabalham numa plataforma chamada OF. O que que é isso? É uma plataforma privacil, umas plataformas. Misericórdia, meu amigo. Você tá ficando doido. Eu tenho que falar com a mulher que só tem homem aqui, mano. Se você tiver segurança mulher, eu já tenho que avisar ela, mano. Não, mano. Mas é pelo conteúdo. Elas são trabalhadoras. Elas são meninas sérias, tá ligado? total, mano. Eu acho que tá a hora isso, mas, tipo assim, eu tenho que deixar avisado aqui pra minha segurança, entendeu? Não, é só cinco. Tem cadeira pra elas? Qualquer coisa vai ser pra aqui. Tem, fica à vontade. Tô indo lá pra Tainá quando terminar e você me fala, mano, vou fazer um conteúdo de repórter lá da casa dela. Nossa, nem sabendo escrever o nome aqui. Tá, amor. Oi, amor. Tô com o Ruyter aqui já. Aparentemente deu tudo certo. Só tem homem hoje. Hoje tá de boa. Ele falou assim que se rolar alguma coisa vai ser só mais tarde, mas aí eu também não vou estar presente. Te amo, viu, minha gata? Fica assistindo daí. Já tá assistindo, certeza, né? Não, tranquilo. Mano, que doideira, hein, véi? Mas se eu comer na gente bota, tá vendo aí, vai gerar mó clipada, tá ligado? Elas vão ficar de biquíni aqui, dançando, assim, vai ser maneiro. Aí já programamos. Você vai dar shot, assim. Choque? Shot. Aí a gente vai shot, geral. Enquanto tempo a Tainá a mão dela aparecer daqui, me assassinar primeiro, puxar o coração. Continua falando que ela já aparece a qualquer momento, mano. Puxar, é brincadeira, tá, Tainá? Todo respeito, tá? É só pelo brincando, tá? Nunca faria isso. Mano, vou te falar. Isso aí é uma parada louca. Por que tu não faz? Não é uma boa ideia. Isso é um conteúdo... Não que eu assistiria, mas é foda. Não, é claro que você não vai assistir. Eu não gosto desse tipo de conteúdo seu, mano. Todo respeito, irmão. Não, tu falou que era maneiro. Não gosto. Não é maneiro. Não. Isso aí não dá, mano. Para com isso aí, véi. Por que você não começa a jogar um The Sims na live? Um GTA? GTA eu quero jogar. Tu vai jogar hoje. Eu te lancei um desafio. Bora. Mas não vamos contar não o que você contar agora. Já era. Vai crowdiar. Exato. Mas vai ser foda. Aí, resumindo. Como vai ser hoje? A gente não vai fazer a briga em casa. Não vai fazer a briga na sala. Nós vamos para o ringue. O que acontece? O ringue, mano, tipo, é uma academia normal e tal. Tem hora para fechar. A gente tem que esperar fechar para ir para lá. Não que seja clandestina. Lógico que não. Nós vamos com o juiz. O cara que é profissional da parada. Eu vou testar para ver se eu aguento um soco. Porque eu estou pensando em brigar, tá ligado? No futuro? Cara, isso aí está muito em alta. Tu brigaria com alguém? Não, né? Tu já é rico. O que acontece? Tu brigaria com quem? Tu brigaria com quem? Hoje? Que é um... Não rival real, né? Rival em teoria. Que às vezes os caras criam uma rivalidade que não existe, né? Por exemplo, os caras acham que eu sou rival do John. Sendo que eu sou e é grato para o John e quero ver tudo que ele está fazendo. Quero comer o John? Você falou? Não, já. Você falou que eu quero... Não, quero copiar as coisas, tá ligado? Não, pô. Sabe o quê? Tipo assim, mano. Eu, na minha cabeça, eu não consigo lutar com ninguém hoje de igual para igual. Eu apanho. Com anão você consegue? Não, também. Porque o Jair... Ele é o anão. O Jair é forte. O meu anão vai comer o senhor na porrada, velho. Só golpe baixo. Aí... E os caras falando assim que se fosse luta Muay Thai e tudo mais não ia adiantar nada porque os caras não iam alcançar o pé um do outro. É mesmo, consegue chutar de... Já viu que anão cai? Esse chat vai ter chuva de banho hoje que vai ser só comentário lendário, meu irmão. Pode... Mas os caras me mandaram uma mensagem falando que a associação dos anãos estão bolada com a luta que ele está fazendo. Mas fica tranquilo que é uma associação muito pequena. Ah, que isso. Tu vem com essas piadas... Caralho, velho. Tu vem, né? Eu anotei ela. Caralho, se não é possível. Caralho, tu sabe que tu não pode rir disso. Não, no Rio, mano. Estou de boa. Eu estou disfarçando de todos os comentários que eu já vi até agora, mano. Não, os caras mandam ali 70% é sacanagem e 30% é crime. Exato. O chat é foda, velho. Baixaria do caralho. Mano, o que vai acontecer? Aí, a gente não tinha falado para os caras ainda que ia estar valendo grana. Até então, eles tinham falado assim, mano, seguinte, a gente está querendo ir pelo entretenimento mesmo, a gente cola, mano. Faz a resenha e tudo mais. Falei, mano, demorou. Os caras iam colar para cá e a gente ia ficar na resenha com eles aqui, tudo mais. Ia fazer alguma coisinha ou outra. Depois saia aquele tapinha bobo, né? Para fingir que foi uma luta. Ah, brincadeirinha, pá. Eu fui e contei. Falei, mano, o Rui te deu uma ideia aqui da gente colocar premiação para a luta. Aí a gente... Quanto e tal? O que você acha? Não, 4 mil. 4 mil. Fechou. Até que veio outra ideia. Por que que o Rui te não pega um anão para ele e eu pego um outro anão para mim? A gente faz uma aposta, né? Bolada, valendo uma luta de 10 mil reais, moleque. Caralho. Aí, luta de anão valendo 10 mil reais, rapaziada. 10 mil reais, mano. Vai ser baixaria, golpe baixo. Os caras não vão querer... Não vai querer brigar de bobeira, mano. Não vai. Valendo 10 mil, eu não brigo de bobeira. Por 10 mil tu brigaria? Brigo. Depende do cara, né, mano? Com o anão? Fala um cara que tu acha que você conseguiria brigar sem apanhar no primeiro round. Com o anão. Ele te bate, mano. O Jair me bate, mas esse outro não. O Jair, o Jair, ele parece pitbullzinho, mas tipo assim, o outro anão, eu não sei qual do outro anão. Mano, então, eu também não sei, eu acho que ele tá muito bom e confiante na luta, porque ele cortou o cabelo hoje só, mano. O Jair treinou o dia todo pra luta e o anão dele foi cortar o cabelo pra ficar bonito. Mano, por que ele foi cortar o cabelo? Ou ele é muito ruim ou ele é muito bom, não tem meio termo. E tipo assim, o Jair falou que ele ia buscar o outro pra vir pra cá. Será que os dois, no final das contas... Vão armar e cada... Caralho, será que nós vamos tomar o golpe? Será que eles vão armar, um ganho e a gente divide? Não vamos se bater muito, não. Foi, mano. Caralho. Mano, tu não é de andar com muita joia caríssima, não? Não. Esse aqui é tudo biju. É mesmo? É. E esse aqui? Esse também. É sério? É um Rolex falsificado? É. Fala a verdade. É, pô. Tu anda com Rolex falsificado? Claro, pô. Todo mundo acha que é verdadeiro. 150 reais. Fala a verdade, cara. Sério, 150 reais. O negócio é tudo de verdade. Isso aqui, eu faço os conteúdos falando que é de verdade. Isso aqui é do Mercado Livre. Isso aqui é 20 reais cada um. Você tá brincando? É sério. Quanto que vale um desse aqui original? Pô, uns 500 mil reais. 500 mil reais? Eu não sou maluco de pagar um negócio desse. Cadê? Foca aí, véi. Mano, tu anda com isso aqui no Brasil, tu é muito louco, véi. Não, mas aí é falsa. Se alguém roubar, eu só dou. Tranquilo. Caralho. Mas aí tem nove amigos ali também, né? Nossa, mano. Tô dando pra mostrar as suas seguranças na live, véi. Será que eles fazem um desfile aqui de ir e voltar? São nove caras, mano. Eu fui abrir a porta de casa, eu fiquei com medo, mano. Os caras entrou assim, me olhando, tipo assim, como se eu fosse uma ameaça. Eu falei assim, mano, boa noite, fique à vontade na casa aí, véi. Quero mexer com o Ruy Ternal, pelo amor de Deus. Doideira. Lá em Los Angeles você precisa disso também? Não. Lá assim, anda de boa? Anda de boa. Mas aí tem um... o cara do Irã lá, que é um segurança também, que vai andar com ele de vez em quando, mas não precisa, mano. Pra quê? Não, só às vezes, porque ele nem... Mas a maior parte do tempo não precisa de segurança, não. Lá tu... Lá tranquilo. Mano, eu vou tirar o AD. Minha live tá muito AD. Eu acho... O tempo inteiro tá comentários de AD aqui, véi. Não é possível, véi. Mas AD também de 15 em 15 minutos, aí não dá. Mano, tá. Aí a gente vai sair daqui, vai pro ginásio, encontra o Boca de 09, encontra o Mau Mau. Boca de 09, Mau Mau, Nobru, Luqueta. Caralho, véi. Mano, tô levando também. Por que depois a gente não bota o... o... Mau Mau pra brigar com o Boca de 09? Boca de 09 tá treinando pra brigar com o Gabi, mano. Caralho, isso daí vai ser bravo. Isso vai ser da hora, né? Isso vai ser bravo. Só que eu não... Criança pode lutar profissionalmente? Tipo, trocação de churros? Claro, ué. Mano, eu tinha uma pergunta aqui, mas antes da gente abrir live, a gente conversou e eu percebi que você não conhece a galera. Não, mas tá. Então eu tinha umas perguntas de tipo assim, quiz de quem venceria uma luta. Ah, sou bom nisso. Piozinho ou Nobru? Eu acho que sei quem é o Piozinho, mas o Nobru tá cheipado, velho. O Nobru ganha. Tu acha que o Nobru ganha o Pio? O Nobru ganha, porque o soco no nariz do Nobru não sente nada. Certo. E o do nariz é o que mais dói. O soco do nariz vai machucar a mão do cara no nariz do Nobru. Não tem jeito, ele ganha com certeza. Ok. Porque o nariz dele, ele pode botar a guarda aqui e proteger só com o nariz. Mano, mas aí você tá falando com a comissão do nariz grande. Eu faço parte da comissão do nariz grande. Eu também tenho. Então tamo junto. É que você não tem... O segredo é o nariz grande. Esse amigo aqui tem o nariz pequeno. Capaz, é só bigode e nariz ali, velho. Pequeno? Mano, seu nariz eu acho que é igual o meu, velho. Tá maluco, viado. O dele é o dobro. Os caras falaram que eu parei só uma tortuguita. A tortuguita só tem nariz na cara. Caralho, é verdade. Caralho, ficou muito ruim. Nunca mais vi tortuguita. Tem tempo, hein, velho. Tu já tomou suco Vilma? Que porra é suco Vilma, filho? Mano, é muito bom, mas é de Minas, agora que eu lembrei. É porque tem... Tu tá de Minas? Sou de Minas. Não tem sotaque não. Sou carioca, né? É. Tu fica falando Minas. Mano, é porque eu mudei pra casa da Laud, fiquei um ano morando com, tipo, cinco pessoas de cinco lugares diferentes do Brasil. Aí o sotaque... Isso, eu acho que é o mesmo que você aconteceu com o John. Exato. o John tem. Não, o sotaque tem o John. É de todo lugar, pô, é misturado. O John, tu tá falando igual o Boca. Da Bahia, ele fala igual o Boca. Rapaz, aqui não tá não. O que que é isso, John? Mano, ele fala igual o Boca, viada. Aí depois ele fala marioquês. Aí do lado ele solta um. Pô, se eu fizer isso, esquece. Ele fala assim, mano, o John tá falando uma vinte. Tu viu que ele agora fez o implante? Vi. Teu cabelo tá marido? Tu olhou pra cima. Eu vou te mostrar. Por quê? Eu não olhei pra cima não, cara, não olhei pra cima. O que que tu acha, mano? Viada, tá igual piscina, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Então, o que que acontece? Tô brincando, eu sou calvo na esquerda, eu sou calvo na esquerda, tá vendo ali, ó? Teu cabelo é cheio. Tu tá vendo ali na esquerda? Ó. Não, não tem nada. Ih, tá com os cabelos brancos só, mas não tem nada. Não, eu quero, mas agora não dá, tem que gravar uns comercial, aí a galera meio que não aceita muito isso, né? Cis. Mano, tu podia me levar pra Los Angeles no dia que não tiver umas mulher lá? Pra gente poder dar umas voltas naquele carro, andar naquela piscina, aquilo lá. Eu não vai te casal. Eu e o Tainá pode ir? É, é óbvio. É, então fechou. Aí te leva, tem uma amiga da Tainá pra ir? Mano, tem uma que chama Leandra. Leandra? É. Quem? Mano, depois eu te mostro. Depois eu te mostro. Leandro? Pode ser Leandra? Leandro, isso. Rapaz, ali quebra, viu? É gente boa? Gente boa pra caralho, mano. Importante ser gente boa, engraçada. Exato, pode ir, vai entender nada. Importante é o coração. Tá, outra pergunta. Quem leva? Cadê? Perdi. Por que nego tá rindo? Quem é Leandra, cara? Galera, pelo amor de Deus. Outra pergunta, quem ganha? Gago, você conheceu o Gago, né? Gago. Gago ou Cabritos? O Cabrito. Cabrito ganha do Gago? Cabrito ganha, porque se o Gago bater no Cabrito, vai ficar feio pra ele. E se ele apanhar, vai ficar um pouco menos feio. Porque se ele bater num deficiente auditivo, vai ficar par. Tu bateria no Cabrito? Não, mas o Cabrito sabe brigar, pô. Pô, mas ele, tá ligado? É tipo, para o Olímpico. É mesmo? É, o Cabrito não joga bola, os caralho, tudo? Joga. Mas ele pode brigar também. Ah, não sei, mas aí ele briga sem o bagulho do ouvido? Mas o cara não vai avisar a hora que ele vai dar soco, né? Tipo, soco na esquerda. Cara, o Gago, ele é imitador, se ele imitar o Mike Tyson, ele ganha. É complicado, mas eu apostaria no Cabrito. Cabrito? Cabrito. Mano, eu também, é porque o Gago, ele parece ser o cara que vai fazer amizade com o Mano, que vai brigar com ele, Ele é tranquilo. Já o Cabrito, eu acho que se for pra cair na mão, ele vai botar todo o ódio pra fora na luta. Faz sentido, você tem um ponto. Deixa eu ver, não, o resto você não vai conhecer, mano. Bora? Só pelo nome a gente sabe quem ganha. John vs. Luqueta. John vs. Luqueta? Cara, o John, ele é muito parrudo, só que o Luqueta é sujeito ruim, velho. Os caras falaram que o Luqueta tá jogando até copo por aí, velho. Eu te mostro um vídeo, velho. Não, mano, eu vi faltando minutos antes de abrir a live, caralho, o pau quebrou, hein? Ah, gente, é que ontem, tipo assim, eu não tenho nada a ver com o bagulho. Deu um... Aí ele tava lá tranquilo e rolou uma confusão. Do nada. Eu sou da... Mano, eu sou da paz total. na hora da confusão, sua segurança faz assim, assim, ó. Então, eu... É, um cara do nada, invejoso, pegou e jogou um copo de uísque em mim, assim, bum, do nada. E tu que começou a briga? E eu não faço nada, eu só, tipo assim, eu só fui pra trás. Você jogou o copo em mim? Aí ele lambiu o uísque. Mas, tipo, ele jogou o copo de uísque em mim, é o cara. Tu não sabe qual é do cara, se ele tá com alguma coisa, o que ele vai fazer. Meu filho, é, segredo é fugir de briga. Meu segredo é não me envolver com briga. Ao sair da briga, assim, né, ele jogou em mim, eu saí. Aí os seguranças viram, o segurança tem que ir pra minha frente, porque vai que o cara tá com uma arma, tá com uma fata, quer fazer alguma coisa. Dúvida antes de você terminar. Quando você contrata um segurança, você tem como você, tipo, dar as coordenadas pra gente, modo de ataque, modo de defesa, modo controlador? Pô, videogame? É, tipo assim, segurança, vou te contratar. Se alguém mexer comigo, eu quero ataque. Contra-ataque. Se alguém mexer comigo, eu quero modo defesa. Defesa, sempre defesa. Sempre modo defesa. Então se o cara jogou água aqui, não sei se você fez só assim, o segurança colocou, ficou tipo assim, ó. Aí a gente falou pro segurança da boate, tal, pô, aquele cara ali, jogou o bagulho em mim, tem que tirar. Os seguranças da boate foram tirar, mano, e o cara saiu se remexendo. Tá ligado? Não teve nada a ver com a gente. Aí, os cara que é meu fã, foram pra cima do malandro, velho. Moleque, aí os cara começou uma briga generalizada no bagulho. Mas não, eu nobru, o Luqueta, a gente não se envolveu em nada não, velho. Rapaz, nós temos um vídeo aí que depois tem que rodar, que é o nobru brigando. Nobru briga, hein? O que é isso, velho? Moleque, o nobru deu na cara do baque, que meu amigo, foi TK na hora. Bum! Nunca viu? No ano novo? No ano novo? Eles me falaram. Meu irmão, o nobru tava dando só TK, os caras, tira o nobru que tá atrapalhando. Os caras tiraram o nobru, meu amigo, qualquer coisa. Caralho, aí, tu já viu, o apelido do Luqueta, Lebron James. Rapaz, é mesmo? É, o teto tem 3 metros de altura, mano. Aí, tem isso, mano, tipo assim, o cara que ele vai brigar, ele tem que saber se ele sabe brigar, porque se ele não souber, a confiança dele já vai tá lá embaixo, mano. Se ele tomar o primeiro aqui, já é. Cara, o segredo da briga é sair de perto, velho, sempre. Certo. Vai brigar com o quê? No máximo, né, velho, porque a gente tem que ver também que essa filmagem dessa briga eu não gostei, mano. Não deu pra entender nada, velho. Mano, o cara filmou com a calculadora, uma tangerina, sei lá. Não deu pra entender a briga, eu não gostei, mano. Mano, não deu pra ver nada, velho. Tá aí no Twitter, rapaziada, tá aí no Twitter. Mas, tipo assim, não teve nada a ver no Bru, Luqueta, aí eu, ninguém participou disso não, tá ligado? Botaram lá que a gente participou, a gente não participou nada. Fora de briga. As pessoas tiraram, entendeu? Hashtag passo. Então, por isso que eu acho, tá ligado, é pau a pau. Se for box normal, hoje, vamos colocar. Box normal, o John leva. Hoje é box. Hoje é box. Hoje é box. Box normal, a John leva. Se for UFC ou briga de rua, o Luqueta leva. Porque o Luqueta é bicho ruim, velho. Luqueta é criado aonde? Ele é criado aonde? CDD, de algum lugar. Caralho. Ele é, mano, ele é, ele na briga, ele é sujeito ruim, velho. Todo mundo fala isso. É o tipo de cara que, o que ele tiver pra... Não, ele pega um... O cara pode ser grande, mas ele é ruim, ele vai, ele é... O Luqueta é brabo disso aí, velho. Os caras estão falando condomínio ali, velho. Não, o Luqueta, ele conhece... Pô, não sei nem se podia falar, mas ele conhece a galera do... Ele anda quase geral, respeitado o Luqueta, tá? É mesmo? É, pô. O Luqueta anda com o Neymar também, né, mano? O Luqueta direto e reto tá com o Ney. É porque assim, né, mano, tem a parada do pôquer. Você joga pôquer? Às vezes, faço lá em casa. Então, pôquer, é tipo assim, mano, pra você secar a fonte é muito rápido, velho. E eu fui jogar com uns caras que eles eram muito bons. Só que, tipo assim, pô, tava todo mundo jogando, eu não queria ficar chupando o dedo, né? Eu fui tentar jogar, mano, é tipo assim, eu fui tentar dar uma blefada. Chegou, botou quanto? É 3 mil. Ah. Tipo assim, é um tanto de mesa, pequenas, até chegar na dos pica. A dos pica, eu não quero chegar. Não, tu nem quer, Nem quer. É engraçado, Tu resta pra perder antes. Só que, quando você chega na mesa do pôquer, os caras que você vai blefar, não é igual aqui em casa, aqui a Rezende, meus amigos, que a gente dá uma blefadinha e ri. Os caras sabem qual que é a probabilidade de você ter sei lá o que, a probabilidade de sei lá o que. Então quando eu blefei, os caras meio que, eu vou. Eu falei, mano, é possível que esse cara não acreditou no meu blefe. Ou então eu realmente fui muito mal. Eu imagino que tu blefando. Sabe quando você vai assim, ó, eu sei por vocês nem. Deu isso, mano, aí eu perdi meu dinheiro, sai fora. Não, tá maluco, eu não jogo não, mas tem uma galera que joga muito. Que joga bem, né? Porra. E ganha e perde dinheiro também. Não, mas tu, deixa eu ver, tu contra uma luta que seria legal. Eu conto o Toduro, eu já falei conto o Toduro. Eu acho que, você conhece o Toduro? Toguro. Toguro. Não. Não conhece o Toduro? Não. Não, Toguro dá não, Toguro é embaçado. Toguro é grande. Toguro agora tá treinando com o Matuê, não sei mais como é que tá essa mistura. Matuê tá rasgado demais, cara. Caralho, moleque. Caralho, imagina o Matuê contra... O Matuê, ele brigaria fácil contra o Toguro. E eu acho que aí daria uma briga da hora. Você não acha não? Daria, daria, mas é só um amigo, né? Ah não, mas nenhuma briga pode ser por inimizade, tem que ser briga por conteúdo, né? É, é porque o, aquele stress talk que a galera faz, né? Exato. Meu pai pediu pra eu mandar, vira e mexe meu pai e fala assim, grava um vídeo aqui pro, pro filho de uma amiga minha. Aí, ó. Vou ligar, hein? Jairzinho, meu anão? Abaixei, abaixei. E aí, caralho? Pô, tô aqui, ó, nesse mercadinho aqui, ó. Nós estamos chegando então, mano, seguinte, hoje infelizmente a gente não é amigo mais não, fechou? Por quê? Porque agora... Não, tu é meu, Jair. Esse aqui é inimigo hoje, pô. O time dele... Ah, demora, mas é inimigo, parceiro. Pô, deixa eu te falar, papo reto, por um acaso, vocês sabem que tá valendo grana? Ah, não tô sabendo. Então, tá valendo grana. Quem ganhar leva 10 mil reais, filho. Demorou? Ó, vai ser aqui, vai ser aqui onde eu mostrei? É, eu vou chegar aí agora, nós vamos sair daqui já pra partir por aí então. Tá, agora pode desligar que a moção vai ser o amigo, tchau. Olha só, mano. Aí falaram, PH via Serol. PH e Serol já deu um... Não, não foi o Serol que deu com o PH não, foi o Jean e o PH. Ó, Jean e o Serol. Saiu a faísca aí também, mano. Os donos de org aqui do Brasil, o pau quebra, meu irmão. Ah, essa é a briga maneira. Opa, aqui tá, dá um iPhone. Até o Paquetá, moleque, tá de sacanagem. Isso aí é a hora de tá acordado, irmão, tu sabe o que é Paquetá, né? Claro, pô. Ele... Ele... joga COD também, não joga... Tipo, eu sei que ele é jogador bom pra caralho, mas eu já vi ele jogando COD uma vez. Viciado. Caralho, ele é muito bom, ele joga nível profissional. É assim, né? Eu matei ele umas vezes já, ele não é tão... Ele não é tão... Eu vi ele jogando, ele é nível profissional, fala de leg o tempo inteiro, ping também é foda, mano. Ele é nível profissional. Não, joga bola pra caralho, joga COD pra caralho. Mano. E dança. Caralho, ele canta também, viado. E é bonito. Faz de tudo um pouco, mano. Faz de tudo um pouco, só não sabe jogar GTA, que pelo amor de Deus. GTA eu acho muito difícil de atirar, mano. É difícil de tudo. Acertar os outros. Vamos fazer o desafio do GTA agora? Agora? Pra gente partir pra lá. Antes de ir pra lá. Fica tarde, o que você acha? Isso aqui não anda, porque lá não tem hora não. Então, lá tem que estar tipo assim, depois das nove, ou depois das dez, porque tem que fechar a academia pra nós chegar com a nossa galera lá. Que horas são? Só que o tempo da gente sair daqui, chegar lá, tem medo de ficar muito tarde também, né? Meu filho, tô por você. Que aí a gente faz o desafio do GTA e já vai pra lá, mano. É do lado, rapaziada. A gente vai em IRL, tá ligado? A luta vai ser tipo assim, na estrutura máxima, só que vai ser tudo pelo celular. Vai ficar da hora, confia. Essa é a Leandra? Que isso? Mandaram a foto da Leandrinha, né? A Leandrinha não, cara. Deixa eu te mostrar aqui. Qual é, viado? Que isso? Mandaram a foto do Leandrinha aqui, mano. Pô. É o... É o que, ó. Depois eu te mostro. E aí, mano? Faz esse conteúdo agora ou faz depois? Eu acho que dá pra gente fazer isso depois também, mano. Não sei, já parti pra lá. O que você acha? Então, os moleques já estão lá? Já tá a maioria lá, já. E o... O Nobru mora no outro lado do mundo, né? Vai chegar lá pras 10, eu acho. Não sei, mano. É, que a gente podia esperar pra... Não sei. A galera falou pra fazer depois, mano. Já tem 45 mil pessoas na live. Caralho, velho. Essa louca vai ser top, mano. Sempre não, mano. Você é louca. É doiveira, velho. Sempre que eu olho lá, sempre que eu olho lá, tá 70 mil, viado. Você é louco? Então, você tá olhando tem tempo, hein, velho? Isso aí é muita gente, mano. Quantas pessoas tem aqui? Sete. Caralho, então é isso, mano. Aí, ó. 50k já, praticamente, mano. Você é louco, mano. Caralho, essa briga aí, viado. Tem gente até fazendo aposta, mano. Então, é bom que vai rolar um aquecimento antes. Dá pra eu fazer tudo de lá, mano. O que que tu acha? Ele falou que chega 10 horas certinho. Ele, Luqueta... Deixa eu perguntar o Boca e o Mau Mau. Cadê? Bocadas. Caralho, aí. Isso aqui é toda hora que alguém dá sub, né? Resub por 32 meses. Caralho. É, sub, resub aparece aí. Tem um negócio de meta diária também. Rapaziada, tem três telas aqui. Cada tela aparece em um momento. Exato. Essa aqui é a da Life. Aquela ali é o Vivaço. O Vivaço, é o ABS. E essa aqui eu não uso. Essa aqui, normalmente, eu tô jogando alguma coisa. Só tô aqui porque a gente tá... Só trocando ideia. Entendeu? Me liguei. Agora, o Mau Mau versus quem? O Mau Mau lutaria contra quem, mano? Luqueta. Luqueta pega. Luqueta aceita. Eu acho que o Mau Mau contra um... Gordão da... O Gordão. Mas você errou o caminho. E aí, bocadas? Tô... É, tá aqui. Eu tô... Quatro minutos. Quatro minutos? De onde? Tá indo pra lá ou pra cá? Nós errou o caminho, viado. Da sua casa. Três minutos agora. Tu errou o caminho, cara. Como é que você tá três minutos se você não tá aí na portaria? Mano, olha aí a localização aí, mano. Olha a localização que eu te mandei. Mano. Aí, Paquetá, quero jogar Cod contigo um dia, velho. Vou voltar a jogar Cod. Pô, eu tô querendo voltar a jogar algum jogo. Não tô jogando nada. Irmão, não conheço essa rua, não. Rua escura do... Só teu fã, tu é brabo, filho. Fudeu, olha, ó. Aqui, aqui é a sua portaria, pai? Não é a minha portaria aí, não, mano. Eu não sei nem onde você tá, velho. Olha aí, eu não ouvi nós para a gás. No terreno baldio, cara. Mano, puta que... Olha a localização que eu te mandei aí agora, boca. Pô, Nércio, mano. Pera aí, pera aí, Cod. Que nós tivamos entrando na boca. Aí, Paquetá, se eu ganhar de você no X1 no Quad, eu volto pro Flamengo, hein. Fechou? Que isso, velho. Fala o chat. Apoia? Meu Deus, que desgraça, velho. Caralho, muito burro, mano. Talvez a gente vai perder dois amigos nessa resenha aí. Por quê? Porque eles estão num lugar que eu nunca vi na minha vida. Eles estão no terreno baldio, velho. Então. Oxi. O que que deu, GG? O que que você falou? Falei que eu vou jogar um X1 contra o Paquetá no Quad. Se eu ganhar, ele volta pro Flamengo. Ah, não. Tudo ganho. Paquetá é viciado, mano. Não, tá maluco, a gente. Agora é mesmo, não. Ele é viciado. Eu ligo até pra Activision pra botar eu pra ganhar. Ele é viciado. Eu sei, eu já vi. E ele joga lagado, mano. Joga viciadíssimo. Mano, ele joga nível profissional. Eu já vi isso. Fica comendo o jogo o dia inteiro, mano. Pô, eu não assisto futebol e meu irmão fala que ele joga muito, tá ligado? Aí, eu conhecia ele, mas até pelos vídeos dele de COD, né? Porque eu tava viciado uns 3, 4 anos atrás. Tu jogou mesmo? Pegou pra jogar? Eu jogava viciado, velho. Alguém que tu tem vontade de conhecer e não conheceu até hoje. Caralho, Michael Jackson. Tipo assim, não é tipo um sonho. Tipo assim, alguém que tu fala, pô, mano, acho que tal pessoa seria da hora de conhecer. Michael Jackson. Mas e aí? E aí? Tem alguém ligando, é pra mim ou pra tu? Fala, bocadas. Falou qualquer pessoa. Ô, grava é onde que nós estamos aqui, hein, pai? Mano, aí você tá perto do ginásio já. Vocês vão aí direto pro ginásio? Não é melhor... Tá o Chico. Não é que eu perto do ginásio, ele fala. Nós estamos no ginásio. Chegamos no ginásio. Vocês não vão colar pra cá antes, não? Quer ir pra lá já? Tô por tudo. Nós vamos brotar pra aí, então, mano. Bora pra lá, a gente faz um RL lá. É essa academia São Paulo Top Team? É isso mesmo, meu Deus, o Evasor foi tudo. Puta que pariu, viado. Não acredito nisso. Aí, eu falei, tinha que ser o Mau Mau, mano. É sempre ele. Mano, eu tava falando isso agora. Mau Mau, é sempre você, viado. Ô, Luther, faz um favor pra mim, viado. Vai tomar bem no centro da sala. Galera, eu tô aqui. Tô vendo um monte de anão aqui, ó o seu anão. Caralho, nossos anão. Ai, caralho. Nós tão chegando aí, mano. Caralho, viado. Mano, vamos pra lá, véi. Vamos partir, véi. Senão vai ficar tarde. Bora. Deixa eu pensar aqui como que nós vamos fazer. Aliás, você já tá com a RL, né? Como é que você faz a RL? Mas abre o teu, né? Já fazer daqui, já? É, ué. Vai fazer como? É, porque eu tenho que pegar um... Beto, tem que ver o setup que o Speed, esses caras, usa pra RL. Mano, eu comprei um igual. É, bizarro. Lá tem? Você podia me arrumar o seu endereço pra eu pedir de lá e mandar pra cá, né? Como é que é? Porque aqui não chega, pô. Ô, mano. Chega aí, você consegue assumir que eu vou pensar no meu setup do RL ali, véi. Vou assumir aqui, mano. Agora aqui é meu. Fica com vontade. Pode deixar. Eu vou cuidar tudo daqui direitinho, Coringa. Tamo junto. Rapaziada, como é que eu saco aqui o dinheiro do Sub, da monetização do YouTube e como bota um LivePix aqui, véi. Onde é que saca? Vou botar meu nome aqui. Como é que eu bloqueio os ADM pra eles não me fuderem? Coringa tem 100 mil dólares pra sacar da última semana. Só na Twitch. 100 mil dólares. Última semana. Sacar pra mim. Puta que pariu. É Paypal. Tem Paypal? Tem. Aí, manda aqui no WhatsApp. Caralho, rápido, véi. Oi? E daqui a gente começa o vlog, o Caiocs assume aí, que daqui eu puxo a IRL também. Daí nós já parte. Tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, tô fazendo... Vai lá, Caiocs. Tamo junto. Tamo junto. Esse é meu trabalho, pai. Esse é servente. Na hora que tu quiser, tu vem... Não, mas o que que tá acontecendo? O Caiocs vai assumir aí. A gente vai. Que aí eu tenho que a gente ir que eu vou fazer da IRL. Aí eu saio daí e mando pra cá. Tá ligado? Ué, manda agora. Não manda agora não, tu. É, eu vou fazer além do vídeo, que eu vou mandar pro vídeo. Fica aí, gemada. Ah, tu vai fazer aí? Quer confiar aqui ou vou aí? Mano, enquanto isso eu vou mostrar aqui como tá a bagatela para o dia de hoje, tá? Soneca, isso aqui vai ser tudo por você, meu irmão. Jair, isso aqui é teu, ó. O anão que ganhar vai levar isso aqui, ó. Moleque. Olha o cheiro. Sonequinha, por favor. Cheiro de prosperidade. A máximo, moleque. Nossa, tá o puro mesmo, assim. Isso aqui é o nosso. Você cheirou mesmo? Porra. Dá uma cheirada no dinheiro aí, Caiocs. Não pode, mano, você é louco? Ó, vamos ver a história do meu anão. Caralho, mas o luta tá dando dinheiro mesmo, hein, Cusão. Olha a história do meu anão. É, família, pra todo mundo que me segue, se prepara, porque eu já estou preparado. Então vamos lá no Instagram do Corenco, que é lá que vai passar a live. Tá nem tá vendo a história. Não sei o que que é, velho. Vai tirar a mão soneca. Mas não, mano, tô vendo que esse anão aí tá farpando demais. Tá farpando mais do que deveria, tá ligado? Não tem nem tamanho pra isso. Vai se f***. Vai se f***. Quem é você pra falar do tamanho de alguém, velho?